O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu a sexta reunião do Grupo Técnico de Sistematização de Informações Contábeis e Fiscais. A abertura contou com a presença do presidente Joaquim de Castro. Servidores das prefeituras na área de contabilidade e tecnologia de informação puderam discutir leis e normas em vigor e as que serão implantadas em 2023. A última reunião aconteceu há três anos em função da pandemia da Covid-19. O superintendente de gestão técnica Horácio Sétimo e o chefe de gabinete da presidência Rodrigo Zanzoni conduziram o encontro. A plataforma Colare, por exemplo, recebeu mais de 4 milhões de atos de pessoal enviados para o TCM, de acordo com o superintendente Vinícius Nascimento. Quem também proferiu palestra foi o secretário de Contas de Governo, José Carlos Lucindo. O presidente Joaquim de Castro destacou a importância dos profissionais para o bom andamento da gestão pública e colocou o TCM à disposição dos jurisdicionários. Então, o tribunal sempre vai estar, essa filosofia do tribunal de ter a participação, tanto dos jurisdicionários, quanto dos seus prestadores de serviço. No caso, não sei se é uma peça fundamental para o tribunal, que são os contadores, as pessoas de TI. Então, isso é fundamental a importância para o próprio tribunal. Vocês é que trazem aquilo que o funcionário nosso faz no seu dia a dia, as informações que vêm através de vocês. Então, terão sempre, de nossa parte, a admiração, o respeito, para que nós possamos, em cada um, cumprir o seu dever, a sua missão. Então, muito obrigado. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.